Olá, está no ar mais uma edição do MB Notícias. A campanha Natal Solidário de Paracatu está a todo vapor e promete uma boa arrecadação de alimentos e brinquedos na nossa cidade. Direto da sede do Rotary Club, você confere comigo como está a movimentação por lá. Estamos aqui no Rotary Paracatu, na presença de alguns rotarianos, voluntários do SESC, do Banco de Alimentos, nossa secretária Ana Maria, fazendo a organização das cestas básicas com os alimentos arrecadados no dia D dos supermercados. A campanha Natal Solidário com muitos ajudantes do Papai Noel para levar essas doações às famílias em situação de vulnerabilidade social de Paracatu. Estamos aqui no SESC Paracatu, que é ponto de coleta da campanha Natal Solidário 2021. E queremos, em nome do grupo Paracatu Integrada, que é formado por diversas empresas, entidades e pessoas de bem, para convocar você, paracatuense, a fazer a sua doação. Estamos arrecadando alimentos não perecíveis e brinquedos novos nos pontos de coleta espalhados pela cidade. E também estaremos, neste sábado, dia 18, em diversos pontos da cidade, nas avenidas, convocando você a se solidarizar e doar. Portanto, fique atento, você que estiver fazendo compras neste sábado, aproveite também para doar. Participe você também da campanha Natal Solidário e doe e faça a sua doação em um dos pontos de arrecadação aqui em Paracatu. No oferecimento da Drogaria Super Popular de Paracatu, este foi mais um MB Notícias. Você sabia que Paracatu conta com uma drogaria super popular? Ela está no bairro Nossa Senhora de Fátima. Serviços farmacêuticos de qualidade, super ofertas todos os dias. E se você precisar de algum item da farmácia, conte com o nosso Disque Entrega. Drogaria Super Popular Paracatu. Aqui é assim, super barato.